Fala gurizada do YouTube, pode crer, aqui gravando mais um vídeo pra vocês, quem fala é o BLK Illuminati, botar um som aqui pra nós. Tô aqui na casa do Marco, curtindo um pouco a família, né? Olha a família, todo mundo vendo uma tela aí. Queria mandar um salve pra gurizada que curte meus vídeos, pros meus irmãos, gurizada dos Anônimos, tamo junto já há 3 anos, quase, gurizada é fina. Quem quiser entrar pro comando aí, só deixa a descrição da PSN que depois a gente conversa, ó. Mandar um salve pros meus amigos inscritos, Matheus Fontoura, parabéns pelo caramba novo, gordinho, tal, cara. Queria mandar um salve pras meninas do grupo da Jess lá, a Jess, a Brands e companhia, todo mundo, a Mai, pros guris também, a Juliana. Mandar um salve pro Batatinha, meu irmão, pro Pet, pro Daniel. Mandar um salve pro Marinho, gurizada da praça ali. Todo mundo, enfim, os gatinhos, é nóis. Vamos lá embandeirar um pouquinho com o meu caramba novo. Já tá meio batidinho. Uou, o bichinho corre. Não é, Miguel. Mandar. Vamos ver o que tem de bom aí pra nós nessa cidade. O que o milionário pode fazer pra se divertir. Comprar umas armas, de repente. Acho que eu já tenho tudo mais. Não custa dar um besouro. Vamos dar a lei. Aí, ó. Todas as armas compradinhas. Ah, não dá pra dizer todas. Não tenho essa. Tem pela militar. Mais alguma que eu não tenha? Acho que é isso, né? Valeu aí, ó. Vendedor de armas. Imagina se é no Brasil. Os negros iam depenar as lojas. Ou os vendedores iam... Iam ser os mais... Fudidos. Os caras iam esperar com uma giratória já se vier a se roubar. Iam deixar uma bomba na porta. Vamos dar a lei. Vamos dar a lei. Não. Vou por aqui mesmo. Vamos dar um rolê pela rodovia. Fritar os pneuzinhos. Chama a polícia. Vamos ver o que eles têm pra me oferecer. Hedgehog. Coitado do caminhoneiro. Se ele foi uma pessoa boa, ele tá no céu agora. Se não, tá no inferno. Ou tá no mundo do além. Polícia para quem precisa de polícia. Agora é... Agora é fuga. Sele compartilha. bear sobre o céu. A precio-selece. Estou tez tube. Segundo o spellzes. Você já responde ao seu número من eros.